Você já deve ter percebido que o jeito de investir mudou. Os bancos ficaram pra trás. Porque hoje existem formas muito mais rentáveis. E você aplicar e investir seu dinheiro. Com acesso aos melhores produtos do mercado. E sempre buscando alta performance. E com detalhe, sem pagar nada mais por isso. É simples, é rápido, é fácil, é no toque do celular. É genial, né?